Câmeras de segurança ajudam a polícia a prender uma quadrilha que fez um estudante de medicina, veja aí no detalhe, ele ficou refém por mais de 17 horas. Essas imagens mostram o momento em que a vítima chega em casa, chega em casa de carro, os bandidos aproveitam que o portão está aberto, veja ali, aí leva um jovem no próprio veículo. O estudante foi levado para um sítio, ele foi obrigado a fazer transferências via PIX no valor de 30 mil reais antes de ser libertado. Você ainda vê ali o pessoal fechando o portão. E eles entrando ali. É, primeiro entrando, depois fechando o portão, fazendo a caridade de fechar o portão e sequestrando o rapaz. Isso é um absurdo. A polícia foi acionada, você vai ver a reportagem agora. Momentos de terror vividos por esse estudante de medicina de 27 anos. A vítima chega em casa por volta das 11 horas da noite. Enquanto entra com o carro na garagem, dois homens passam na rua. Agora repare que do outro lado da rua tem um carro branco modelo Siena estacionado. A vítima continua dentro do veículo na garagem, quando a dupla de criminosos volta pela calçada. Os dois invadem a casa que ainda está com o portão fechado e rendem a vítima. Observe que um dos assaltantes saca uma arma. O estudante então é arrastado até o lado do passageiro e obrigado a entrar no carro. Nessa hora, perceba que o automóvel branco parado na rua dá partida e sai do local. Os bandidos retiram o veículo da garagem e um deles ainda fecha o portão naturalmente, sem levantar suspeitas a quem pudesse passar pela rua. A vítima, residente da Unicamp, ficou nas mãos dos criminosos por 17 horas. O jovem foi encapuzado e teria sido levado para um sítio onde ficou em cárcere privado. Os criminosos ainda esperaram amanhecer para que a vítima pudesse fazer transferências com valores altos e também saques bancários em caixas eletrônicos pela cidade. Amarrado e sob ameaça de arma de fogo, ele teve cerca de 30 mil reais retirados da conta. Eles foram, sim, violentos e ameaçadores ao ponto da vítima ceder até certo ponto o pagamento de certos valores. Na quinta-feira, pela manhã, amigos e familiares sentiram falta do estudante e então procuraram a polícia. Por meio das imagens da Câmara de Segurança, a polícia conseguiu identificar o veículo Siena usado pelos criminosos na cobertura da ação. Nesse meio tempo, a família da vítima forneceu um comprovante de transferência bancária à polícia, o que permitiu chegar até um dos suspeitos que havia recebido dinheiro na conta. Inclusive, ele era o dono do Siena. O carro foi encontrado no Jardim Bassoli. Com o homem, estava também uma mulher. A polícia encontrou 600 reais com a suspeita. Nesse casal, a mulher estava na posse de aproximadamente 600 reais. Não justificou a procedência do valor. Inclusive, o acompanhante confessou a participação dele no crime. Posteriormente, uma outra unidade, esta vez da Polícia Militar, em patrulhamento e ciente dos fatos, abordou dois indivíduos na Avenida John Boy, justamente com o veículo da vítima, o Quid. Esses dois indivíduos foram apresentados aqui, ocasião que o condutor estava na posse de aproximadamente 6 mil reais. Valores esses que ele próprio confessou ser produto do crime oferido pela vítima. Os quatro foram encaminhados à delegacia, mas um dos homens que estava no carro da vítima foi liberado. Ele vai ser investigado. O segundo indivíduo desse veículo, após as investigações, não foi ali, nesse momento, comprovado a sua real participação no crime, razão pela qual foi liberado. Muito embora não descartamos a hipótese das diligências prosseguirem com relação à conduta dele e ver se realmente ele não participou do crime. Enquanto ocorriam as prisões, a vítima foi encontrada pela guarda municipal. Depois da extorsão, os sequestradores levaram o estudante até uma área rural de Montemor, limite com Campinas. O rapaz procurou ajuda e a GM foi acionada. Na delegacia, a vítima reconheceu os dois presos como sendo os autores do roubo. A polícia continua investigando o caso para identificar outras pessoas que possam estar envolvidas no sequestro, inclusive na logística do crime. A polícia também quer saber se a mulher estava no Siena na hora do crime, dando cobertura. Nós fizemos, ao princípio, uma investigação preliminar sobre a conduta dela e, nesse momento, nós não vimos a participação direta dela na abordagem no crime. O que nós verificamos é que ela estava na guarda, na posse de valores que ela obteve como produto do crime, razão pela qual ela responde pelo crime de receptação. Os três ficaram presos e uma parte do dinheiro do estudante foi recuperada e devolvida a ele. A polícia trabalhou na guarda. Parabéns à polícia civil lá e à polícia militar de Campinas pela prisão desses três, que é o que eles merecem.